Se tem uma coisa que eu adoro é buscar combinações e fazer versatilidade com essa mesma combinação, me desafiar e trazer essas dicas aqui pra vocês. E foi o que eu fiz com a combinação clássica e que não tem erro quando a gente não sabe o que vestir. A calça jeans e a camisa branca. E é isso que eu vou mostrar pra vocês, a versatilidade e formas diferentes de você usar apenas a calça jeans e a camisa branca. Eu vou mostrar agora, vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Castro e estou aqui toda semana, trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. Hoje eu trouxe aqui pra vocês mais uma dica imperdível de versatilidade e com a combinação clássica, atemporal e que todo mundo tem aí no seu guarda-roupa. A calça jeans e a camisa branca. Não tem erro, é a combinação pra aqueles dias que você não sabe o que vestir. Aposto na calça jeans e a camisa branca. E o que é melhor? Você pode apostar em diferentes formatos e o que mais faz sentido com o seu estilo ou de repente com aquela ocasião. E foi pensando nisso que eu peguei essa combinação e fiquei me desafiando em diferentes formas de aproveitar essa camisa com a calça jeans. E trouxe pra vocês essas combinações pra você se inspirar, deixar nas mensagens qual estilo, qual modelo você mais gostou e se identificou. Ou melhor, se vai usar todos esses modelos, todos esses estilos, que é o que eu faço. Mas antes, curte logo esse vídeo, se inscreve no canal e é claro, depois encaminha pra outras mulheres e vamos logo ver essas combinações com esse clássico jeans e camisa branca. E a primeira combinação é sempre aquela dica imperdível de você apostar em um ponto de cor quando você usa calça jeans e camisa branca. E olha só o detalhe que eu quero mostrar aqui pra vocês, que é a primeira dica pra você aproveitar de diferentes formas. Eu estou usando uma regata por baixo pra fazer diferentes combinações aqui pra vocês. E a primeira dica é você usar o truque do anel. E eu estou mostrando aqui no vídeo, eu já fiz um vídeo exclusivo falando e mostrando como que você faz o truque do anel, mas eu vou mostrar rapidamente aqui pra vocês. E essa é uma dica imperdível pra você não precisar colocar esse monte de pano da camisa pra dentro da calça e ficar tudo embolado dentro da calça, que a gente não gosta, fica feio. Olha só como é que você usa e fica super confortável. Coloca toda essa parte que ela fica, esse espaço atrás, pra dentro da camisa, não é pra dentro da calça. Você vai ajustar mais no seu corpo, unir as pontas dessa camisa, colocar um anel bem rente ao seu corpo, e aí você dobra essas pontas maiores que ficam sobrando pra dentro da sua calça. Ou seja, não fica nada desconfortável dentro da calça, nada marcando, e ainda fica super bonito. Ela fica mais solta, você usa mais aberta a camisa e por isso que a regata fica perfeita pra você ter esse estilo mais moderno no seu visual. Vou deixar a calça sem dobrar a barra, dando destaque pra sandália rosa e não vermelha como ponto de cor. Você pode usar uma sandália verde, uma sandália de outra cor, não tem problema. Vou deixar ela mais aberta, coloquei uma bolsa de mão na cor nude e o óculos é sempre a dica aqui pra vocês, pra deixar esse visual mais elegante e também com muita personalidade. Então os acessórios fazem a diferença e o óculos é um deles. A segunda forma de aproveitar essa camisa é você usar ela aberta como sobreposição, como uma terceira peça. Por isso que eu continuei com essa regata pra usar ela aberta, dobrei agora um pouco a barra da calça, porque a dica é você usar um sapato baixo. E eu gosto demais do mocassim, ele traz um visual mais sofisticado, requintado pra peça. Você que gosta de conforto, não gosta de salto alto, o mocassim é sempre um pedido pra essa combinação. E aqui você pode usar um cinto comum, tradicional, mas eu gostei do cinto de corrente, por isso fica a dica também pra dar aquele toque mais feminino na peça. E coloquei essa bolsa de mão na cor terracota, mas pode ser uma bolsa marrom, uma bolsa preta, não tem problema, é apenas uma inspiração pra você colocar em prática. A terceira combinação que eu adoro é continuar usando como terceira peça essa camisa, aberta, com a regata por baixo, aliás pode ser uma t-shirt inclusive, você pode usar ela por baixo. E vou usar ela um pouquinho também dobrada na barra, mas com o tênis e uma sobreposição com lenços. Olha aqui de novo o destaque dos acessórios, como a gente pode enriquecer no nosso visual e trazer muita personalidade. E um lenço, esse mais fino, alongado, você usar ele ao longo da camisa, por trás da gola, fica super bonito, traz um toque estiloso, moderno, aquela mulher antenada, que é trazer esse visual jovem, mas ao mesmo tempo elegante. E coloquei uma bolsa de mão na cor off-white. Olha como ficou incrível, mix de colar, não tem erro. A próxima dica é você usar essa camisa mais fechada, com a gola um pouco mais aberta, mas ela com os botões fechados no meio dela, um pouquinho mais pra baixo. E aqui são, de novo, os detalhes que fazem a diferença. Coloquei uma sandália detalhizada dourada, um colar pro lado de fora dessa camisa, não coloquei esse colar mais justo ao pescoço, mas ele como sobreposição ao longo da camisa, e a gola mais aberta, e tem essa fivela dourada. E coloquei uma bolsa de mão na cor dourada, um dourado mais chumbo. Também ficou super bonito, combinando e valorizando com a minha sandália. Então eu quis trazer aquele visual leve, despojado, por estar usando a camisa pro lado de fora, solta. Mas o detalhe enriqueceu no meu visual, que foi esse alongado do colar, a sandália metalizada. E olha agora com o óculos também, que faz toda a diferença. Coloquei esse óculos, que ele tem uma armação azul, o que deu um contraste no meu visual, já que eu estou usando dourado, o clássico jeans com a camisa branca. Então o óculos vai fazer total diferença, inclusive com um leve ponto de cor. Pode ser um óculos que você tenha com uma armação branca, uma armação vermelha. Vai ficar incrível com esse visual bem moderno. Uma outra dica é você trazer um toque mais sofisticado nesse visual clássico jeans e camisa branca. E aqui a gente vai usar de novo o truque da camisa, mas não com o anel. É apenas pra manter menos possível esse pano de camisa pra dentro da calça. Então a gente vai usar aquele truque de colocar pro lado de dentro a parte de trás, sem colocar pra dentro da calça, como eu estou mostrando. E a parte da frente é simples assim. Você vai só unir essas pontas, colocar um pouco da ponta dessa camisa, da frente dela, pra dentro da calça. E aí vai dar uma leve puxada pra ela ficar, como se você tivesse colocado toda essa camisa pra dentro da calça. Gente, façam esse truque, porque ele é muito leve, ele é confortável e fica muito bonito. Então você não fica com aquele desconforto da camisa, tá repuxando pra dentro da calça. E a dica da calça, se essa modelagem mami, que é a cintura mais alta, ela é perfeita pra diferentes tipos físicos. Então não tem problema se você tem uma barriguinha e não quer, não gosta, fica marcando demais. Essa calça é confortável, porque ela é cintura alta e ela é mais larga nessa parte da cintura. Então você fica mais confortável com essa modelagem. E por isso que a camisa, colocar um pouco dela pra dentro da calça, não tem problema na parte da frente. E quis colocar um destaque aqui do cinto, e por isso eu busquei esse cinto, que ele tem uma estampa de animal print, que é de zebra. Coloquei esse cinto, ele tem uma fivela dourada, por isso que eu coloquei esse escrapo preto, que eu acho ele super bonito, que ele tem esse bico dourado, que ficou um visual elegante, sofisticado. Deixei a gola da camisa um pouco mais aberta, por isso que eu continuei ali com a regata, mas não teria problema. Posso usar um sutiã normal e deixar ela um pouco mais fechada, não tem problema. E quis fazer a combinação da bolsa preta, já que eu estou usando o escrapo preto. E olha de novo, o óculos fazendo toda a diferença, deixando aquele visual bem mais rico, estiloso, moderno e muito elegante. A próxima dica é você trazer leveza e um pouco mais de estilo nesse visual. Então aqui eu vou usar com uma sapatilha, na verdade não é uma sapatilha, é um tamanco. Um estilo de mule, ele tem um salto mais quadrado, que também traz conforto, mas é só uma mule, é como se fosse um tamanco. E ele tem tons de verde nesse tamanco. E aqui eu vou trazer esse estilo mais despojado e leve no visual. Então eu vou colocar só um lado da camisa pra dentro, a ponta pra dentro da calça e deixar o restante todo pro lado de fora. Bem estilosa mesmo, descontraída, como se tivesse caído no outro lado. Então fica assim mesmo, não tem problema. E coloquei a bolsa de mão na cor verde, pra fazer uma combinação com esse meu tamanco verde, que tá com algumas listras ali. E um colar, que ele é dourado, mas tem só um pontinho verde. Não precisa fazer tanta combinação assim. É que eu tenho esses acessórios, então eu resolvi valorizar, assim como o óculos, que ele também tem uma lente esverdeada e ficou super bonito. Mas você pode se inspirar nessa minha dica e buscar o que você tem aí no seu guarda-roupa e também de acessórios. Se você tem um óculos mais colorido, faça uma combinação, de repente, com as pulseiras. Um toque diferenciado se você tem um tênis que tem alguns detalhes nesse tênis em laranja, em vermelho. Você fazer esse contraste, essa combinação com uma bolsa que você tem, algo que tenha lilás também. Busque inspiração do que você já tem no seu guarda-roupa, pra fazer combinações assim como eu fiz nesse meu look, com tons de verde. Porque eu amo verde, então é mais fácil eu encontrar combinações de acessórios, de sapato, de bolsa, em verde. Por isso eu fiz essa combinação e fica essa dica pra você se inspirar. E a próxima é manter também esse visual mais leve. E aqui eu trouxe a dica de sandália, que eu sei que vocês gostam bastante da sandália, que é confortável, que ela tem esse salto-bloco. Mas pode ser, inclusive, aquele salto anabela, que é aquele salto mais inteiro. Você dobrar um pouco a barra dessa calça, vai usar essa sandália, pode ser um salto mais confortável, assim como esse que eu estou usando. E aqui a gente vai usar de novo o truque no anel. Eu quis mostrar pra vocês que esse estilo você pode usar com essas pontas da camisa pro lado de fora. Eu confesso que eu não gosto muito, eu acho que é um estilo muito mais despojado. E eu usaria, por exemplo, na praia, eu usaria algo mais leve, um formato assim com as pontas caídas. Mas, nesse caso, eu não gostei assim, então eu vou colocar essas pontas pra dentro da calça. Até porque essa camisa é muito alongada, então eu acho que fica uma ponta feia pro lado de fora. Ela não fica tão bonita se fosse mais curtinha essa camisa. Então eu coloquei de novo as pontas pro lado de dentro. Vou deixar essa camisa um pouco mais leve aqui na parte de cima, mais aberta. E coloquei uma bolsa de mão na cor marrom, fazendo uma combinação com a sandália, já que ela também é marrom com dourado. E coloquei um mix de colar mais próximo aqui ao pescoço. É uma forma de você aproveitar aquela sandália que tem um salto anabela, um salto plataforma, esse salto mais bloco. E traz um conforto, aproveita com a sua camisa e faz uma combinação de mix de colar, valoriza nos acessórios que vai muito bem. A camisa e a calça jeans é uma combinação que realmente não tem erro. Você consegue aproveitar de muito diferentes combinações e formatos e conforme o seu estilo, assim como eu trouxe várias dicas e combinações aqui. Então tenha uma boa calça jeans super tradicional, assim como essa que eu mostrei no vídeo pra vocês. Ou uma camisa, ou não, né? E a camisa alongada, assim como essa modelagem que eu mostrei pra vocês. Essa minha, em especial, ela é da frente e peça. Mas eu tenho uma outra camisa que ela é muito parecida com essa, que é da Ana Fran. Então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês os dois links pra que você possa buscar, se você quer ter uma camisa parecida com essa. As modelagens são muito próximas. Eu tenho as duas, amo, uso demais e super recomendo. Então tem aqui a minha dica de coração pra vocês, que eu realmente adoro. E são camisas que eu uso muito e por isso que eu faço questão de ter essas diferentes modelagens e usar bastante pra fazer combinações. Que vai com tudo, inclusive como saída de praia, a camisa é uma ótima opção. Então aproveite a camisa alongada. E eu já quero saber qual look você mais gostou, qual a combinação você mais gostou. Faça aqui o seu comentário, deixa a sua mensagem. Se você gostou dessa dica, se quer mais dicas como essa, Michelle, traz diferentes combinações pra eu usar com a camisa preta, com uma camisa rosa, com uma saia de outra cor. Traz aqui a sua sugestão pra que eu possa também me inspirar e trazer tudo em forma de conteúdo. Não esquece, curte muito esse vídeo, se inscreve no canal e encaminha pra outras mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais!